Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, deixa eu arrumar o microfone aqui, deixa o likezinho no vídeo, esquece, essa semana inteirinha é a Semana das Mili's, tá? Então, estou trazendo builds, o pessoal fez suas sugestões, tem uma listinha aqui, ó, tá? A gente pegou aqui, mais ou menos, foram, tem 18 armas Mili, que o pessoal andou falando sobre elas nos comentários, então, você pode também deixar seu comentário aqui sobre o que você está achando dessa Semana das Mili's, e eu vou trazer aqui algumas, né, então assim, eu separei assim, é o que mais o pessoal pediu, tá? Então, não vou conseguir fazer todas, mas tem 18 aqui, rapaz, dá pra brincar, tá? Bom, hoje eu vou falar sobre duas armas, tá? Três armas, desculpa, vamos ver aqui no Universo, ó, pra quem quiser ter alguma dúvida, gente, você pode vir aqui, ó, também na sua nave, vai ter aqui, ó, o Codex, tá? E a gente vai mostrar aqui, ó, o Universo, nossas armas aqui, tá? Você pode selecionar aqui por Mili, né, vamos falar, semana que vem vai ser arma secundária, e depois a outra semana arma primária, tá? Vamos falar sobre Dual Camas aqui, ó, Dual Camas, Dual Camas. Ó, ó, Dual Camas, gente, tem a versão Prime dela, tá? Que eu já buildei, e tem a versãozinha normal, tá? A normal, ó, é Maestria 1, caramba, Maestria 1, e ela tá com o crédito? Nem sei, deve tá com o crédito, ó, Dual Camas, e tem a Dual Camas Prime, tá, gente, ó? Já é Maestria 8, ó, uma boa arma também, gente, ó, pra quem tiver Maestria 8, ó, legal essa arma aqui, tá forte, tá? Ó, o que que ela tem aqui interessante? Ela tem bastante corte, tá vendo, ó, 120 de corte, vamos ver aqui, o... Chance crítica, 20%, até que tá legal, hein? O status dela, 25%, uma boa arma, gente, ela tá bem equilibrada, tá vendo, ó? Ela tem 20 de chance crítica, ela tem aqui o status 25%, e 1.1, 1.17 velocidade de ataque, beleza? E aqui, o que mais tem aqui, ó, é... não tem algum bônus de dano não, né, só mesmo do corte, beleza? Então, vamos mostrar aqui, vamos pegar a nossa Dual Camas lá, e vamos fazer... Eu já fiz a build, vamos testar aqui, estamos com o nosso Inarius Tank, que é só pra poder, realmente, testar lá as coisas, tá? Vamos ver aqui, ó, gente, ó, primeiro colocar Dual Camas, também a gente vai fazer Sobernicana, tá? Eu coloquei ela aqui, mais cá, ó, Dual Camas, ó, duas forminhas, tá, gente? Duas forminhas, vamos aprimorar pra vocês verem aqui, ó. Ela tá com o Retor Orokin, tá? Todas as áreas da arma que eu tô colocando lá, gente, eu tô colocando o Retor Orokin, e por um Formas, meu Deus do céu. Bom, aqui eu montei uma build de Viral, tá? E tem aqui, ó, o que que funciona? Ó, o Riven, quem tiver Riven, gente, eu não tenho esse Riven, essa arma aqui, é, não tenho, tá? Quem tiver Riven dela aí, ó, tem 3 expulsões de Riven, tá legal, não é fraca não, tá? E o meu Viral aqui, ó, tá? Então a gente fez aqui, ó, a postura, tem até umas outras posturas, mas eu teria que trocar, meu. Tá vendo, ó, mas eu coloquei duas formas, talvez eu colocarei essa postura, ataques giratórios múltiplos, múltiplos golpes, esse seria melhor que esse. Fortes golpes, com estocadas velozes, mantém o impulso progressivo. Essa seria melhor, na verdade, né, essa seria melhor, e essa aqui, outra aqui? Golpes variados, ângulos, não, empurrões mortais. Eu, eu gostaria dessa aqui, mas como a gente não tem muita forma, então vamos deixar aqui, tá? Coloquei o Pressure Point aqui, ó, tá vendo, pra, e eu aumentei o dano, ó, o alcance. Se você não tiver preocupação com o alcance, gente, pode colocar outra coisa aqui, tá? Até um, ó, aumentaria mais o crítico, não sei. Ahn, como a gente tá com o Viral aqui, a gente tá usando também Glacial e Tóxico, né? Ahn, o que eu poderia colocar aqui, ó, será que ela aceitaria dois, tipo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Interessante, ah, mas aí seria tóxico, não adiantaria. Eu gosto de alcance, enquanto tá na porradeira lá, senão ia ficar muito complicado pra gente jogar ali. Mas quem quiser trocar, quem quiser trocar aqui os mods, gente, e não tiver outros, pode colocar, tá, gente? Ígnio, elétrico, tóxico, um elétrico aqui, o que daria? Daria dois? Não, tóxico também. Tóxico, explosão, tal, é, beleza. Vou demontar aqui, tá? Acho que vai ficar legalzinha essa arma aqui, ó. Então, quando a gente overload com o Blood Rush, pra combar, tá vendo? Meu status sai com uns por cento aqui, ó. Tá bem alto, ó, 65%, legal, tá vendo? Porque eu tô usando aqui, tanto o Viral Lentis, é, o nome dele é, escombo, G, e o Vicious Force, tá vendo? Dá bastante, aqui é a duração do combo, aqui! Ela, com mais de 40% de chance de status, bastante, né? Aqui, é que também, aqui talvez 7, eu não tenho outra coisa pra colocar. Não vou deixar assim mesmo, eu acho que foi legal. Tá bem redondinho, vamos lá pra porradeira, tá, gente? Lembrando, o meu Inaros, gente, ó, tá vendo aqui, ó, build e teste de arma, ele não tem nada que vai influenciar no dano, tá, gente? Então, assim, o dano que você tá vendo lá é dano real, tá? Não tem nada que vai, tipo, é mais pra ficar vivo e a gente testar lá no simulacro, que eu gosto de usar o simulacro ali, na vida real, que é aqui, ó, nosso simulacro verdadeiro, rapaz. Aqui, ó, percurso de aço, todos os níveis dos bichos lá, level 100. Se tá matando aqui no percurso de aço, gente, pode contar aqui no nível mais baixo lá, que é o normal, tá, você pegar aqui, é o normal, ó, e vim aqui, 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 ó. Ó o level deles, 25, tá, aqui no aço, ó, eles ganham o que? Mais vida, tá vendo, ó, eles ganham mais vida, mais, ó, mais saúde, mais escudo e mais armadura, 250%. E é bom que tem chance de cair em recurso, né, e o nível dos monstros, dos inimigos são mais 100, vamos lá, testa lá. É uma boa, boa arma, gente, essa aqui, viu? ela é uma boa arma e você vê que a maestria a maestria 1 que a gente vai mudar uma cama simplesinha lá e a e essa aqui está a maestria 8 legal achei queimado ainda eu tenho que ligar o ventilador para colocar no computador que fica achando queimado rapaz é o filho de quatro pinos está torrando na placa mas está aqui até dia 20 para comprar outra placa vamos lá vamos lá é uma arma rápida né ó não é lenta com o berserk então vai ficar aqui vai lembrando sempre a gente faz aqui a missão gente niany mas não fica cinco minutos não tá o ideal se ficar cinco dez minutos vinte minutos uma hora tá vendo até levanta os inimigos essa postura né talvez uma postura diferente seria melhor mas ela tem uma arma boa deixa eu dar um multiplicador de como jogar 12 eu gosto de jogar com alcance ele tem alguns inimigos que vão longe ela pega mais neles é uma 12x é interessante ó talvez mudaria a postura dela aquela postura ali não tem que ficar empurrando ela levanta eles um pouco tá vendo ó mas leva 120 ó interessante ficou bom viu viu gente gostei dessa arma aqui talvez se for pra jogar ela tiraria essa postura porque parece que ela levanta eles tá vendo ó ó ela ergue um pouco eles tá vendo ó viu legal que tem essa fumacinha preta aí que aparecendo no mato ó isso aqui ó é tudo vírus que ela é viral legal interessante ficou bom gente ó dá pra brincar viu uma arma forte ó se tiver um ribbon pra ela e trocar a postura vai ficar legal ó ó mantém 90% matando os inimigos ó tá gostar é a minha ficou legal gente ó depois dá uma sugestão aí gente do que seria bom pra trocar pra essa pra essa arma é só mesmo que essa postura dela que tá levantando eles que não tá ficando uma coisa muito legal tá vendo ó ela bate e empurra tá vendo ó isso vai com relação a postura por isso que as posturas influenciam na build lembra dos pistos aqui então eles são level alto né beleza interessante beleza eu aproveito vou botar a missão aqui e vamos pra próxima arma a gente vai mostrar aqui a nikana que vocês viram lá no comecinho do vídeo né nikana nikana prime vamos ver se a nikana tem as versões dela que não são prime também tá dá pra fazer não é aquela arma espetacular mas acho que se mexer na build um pouquinho dá pra ficar mais forte ainda tá vamos falar sobre a nikana universo armas de novo vamos vir aqui armas vamos ver nikana nikana temos a nikana temos a nikana nossa tem várias nikana hein tem essa nikana dragon nikana e eu fiz com a nikana prime gente tá a dragon nikana mas se a 8 é pro crédito não sei vamos falar sobre a nikana normal mas se a 4 gente ó chance de crítica de 16% um pouquinho mais baixo é já um pouco mais lenta 0.9 tem 120 de corte é uma arma de corte também tá agora vamos começar a nikana prime que é essa que estamos jogando tá mas se a 12 que temos aqui chance de crítica 28% status 28% também ataque o status de ataque é importante um pouco mais rápido tá vendo ó 1.08 vou ter que colocar um bz aqui nessa arma aqui também beleza e corte 178 vamos lá vamos ver aqui como ficou ela buildadinha gente e eu acho que ela vai ser um pouco mais forte que a dual camas viu é que também 3% elétrico e cortante isso me deu total aqui ó 1.1357 tá qualquer um bz aqui pra deixar mais rápida ó é aqui o combo também né efeices de combo dela a bichinha com isso aqui rapaz vai ficar da desgraça o plano de rush tá e aqui ó uns prime está bem forte tá e aqui ó postura de estilos como estão as nossas postura curvas poderosas com combo frenético interessante estilo de pegadas invertida e enfatizando ataques cortantes e empaladas é dá pra testar esse aqui ó legal hein gente o outro não esse aqui também dá pra fazer se vai tranquilo que não sei que é o mesmo esse aqui também é outro ó postura de ataques ferozes com as duas mãos é ele fica mais lento né tá vendo tem três postura aqui interessante vamos nessa aqui beleza então vamos ver essa aqui na porrada lembrando se você não tiver aqui ó vamos ver se você não tem o que você pode fazer ok se você não tiver isso aqui você pode jogar aqui com o stalker compartilha isso aqui põe isso aqui pra cá e aqui você vai colocar alguma coisa pra dar uma brincada aqui também entendeu nós temos seleção ó não é ruim né não é ruim beleza gente dá pra brincar aqui depois você de acordo com você tiver com sua com seus modzinho aí tá vamos dar uma pausa aqui vamos ver como ficou essa essa nikana tem cara de ser forte hein e pena que você viu os caras usaram muito ela e eles começaram a opa deixando aqui deixa eu jogar o jogo solo se não entrar alguém aqui né vamos lá nikana e a próxima gente vão gostar a próxima eu vou falar um pouquinho sobre a redimir né depois eu vou te mostrar a nikana aqui tem duas versões né aqui é a redimir pra fazer aqui eu não sei se vai ser uma boa eu uso muito pra trio né eu consegui montar uma biliezinha assim que não vai usar muito não usa riven né que eu não eu não tenho rei que não tenho ri que nessa ponta aqui boa a bichinha olha vai parecer boa hein quando eu começa a ser assim rápida ela vai deve matar assim na no no com a ben zuck junto com vamos lá enfim parecem seus inimigos por cima por baixo aqui ó vamos ver E eu colocaria um pouquinho em alcance Vamos ver aqui, ó Vamos deixar um 2x aqui 12x, né É, ela tá fazendo um estrago, né Ela tá fazendo um estrago aí, gente Ficou bom, hein Rapaz, o bicho tá dando Pro aço Eu acho que talvez você gosta Ela tá dando uns pichos vermelhos aqui, né Rapaz, o bicho mata É na velocidade É, rapaz Gostei essa arma, viu Ó Talvez eu mexer um pouquinho no alcance dela Mas ela tá muito forte, ó É rápida, ó Rapaz, essa aqui Legal, gostei Ela mata aqui, gente, ó É muito, muito rápida, ó Talvez Não precisa dizer pra esse alcance Porque assim, o que eu vejo Sinto um pouco de falta dela É na hora da muvuca Deve ter muito bicho Né Mas ela, tipo É legalzinha ela, viu Enquanto infestado Ele descer um pouco É que fuzilar Não, não empurro dos inimigos Tá lá, beleza Nossa, ele já cortou o bicho ali Não bateu, ó Interessante, ó Legal, gostei dessa arma, gente Talvez colocaria um pouco de alcance Dá pra mexer na mídia, né Quando eu vou fazer Quando eu vou fazer o percurso de aço aí Uma hora, duas Aí eu vou trazer essas armas aí Pra Pra se ver se a gente vai ficar mais uma hora Duas horas Beleza Assim que eu vejo que tinha o computador um pouquinho melhor Vou botar a ESC aqui Legal, gostei dessa arma E agora eu vou mostrar a Redeemer 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 é boa Tem a versão pra trio, tá, gente São duas versões aqui, né Então seria quase como se fosse quatro armas aqui Eu gostei da Nikana Talvez a Dual Camas seria que dar uma mexidinha na build dela Tá Aí que a gente tiver uma sugestão da 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 Esse projétil Deixa eu mostrar pra luz Aqui, ó Ó, a zona do projétil Tá vendo, ó Ele já vem, ó Com fogo e gelo Tá vendo, ó E a explosão 300 de dano Tá vendo, 300 Percebendo atenção nisso aqui, ó Agora eu vou pegar aqui uma Prime Pra vocês verem, ó A versão Prime Olha só a explosiva, ó Tá vendo, ó Total de dano 800, tá vendo O que seria esse dano? É o seguinte A Redeemer Ela tem Além de ser uma melee Ela é uma arma melee que tem que dar tiro É incrível Mas é bem isso, tá Eu vou deixar aqui a versão dela Que é pra trio E Redeemer aqui, ó Tá Vamos aprimorar pra vocês verem, ó Aqui, ó Tá Quando Você viu que tem o Gladiator aqui, ó Eu já fiz um vídeo sobre a Redeemer lá Nos trios, tá, gente Eu vou deixar Tá no meu link lá Dos vídeos, tá Aqui Se você tiver um Riven Tá Aqui eu tenho um espaço com um Riven Provavelmente, né Então pra mim Ou eu comprei um Riven Que teria que ter um Uma Madurai, né Talvez É Na verdade O meu Riven tem que ser Ou trocaria isso aqui, ó Tá Mas Na falta do Riven Pode jogar esse Gladiator, tá Beleza Então essa aqui seria uma Uma arma Pra você fazer trio Tá Tem vídeo sobre isso E agora vamos brincar com essa aqui, ó Corrosivo, tá vendo O que a gente tem aqui no Corrosivo Vamos lá O ataque solo, tá vendo Um 6.000 de dano O ataque ex-exilizante 4.000 Tal Como que tá interessante aqui Esse aqui é bastante interessante O total 6.000 de dano Tá vendo Dando projétil, ó Lá 6.700 Vamos testar isso aqui, tá Beleza Tô aqui com Pressure Point Steel, né Isso aqui você consegue Esses mods fazendo É uma jornada Não sei o nome Depois o pessoal Deixa o nome Da jornada Segundo o sonho, não Não sei se o nome Já da jornada Gladiator aqui, tá vendo E aí você vai brincar Um pouquinho com essa build É bom você ter isso aqui, ó Pode ver que no trio É Ballant Dance, tá vendo E aqui já é outra É uma postura Até que simples de ter Não é fácil Gente Se você precisa fazer postura Alguma coisa Tentar a sorte Você pode vir aqui, ó Só pra não incrementar Quem tiver Quem perdeu Eu fiz um vídeo sobre isso Você pode tentar Vim a sorte aqui, ó Você vem no mods aqui, ó Você vem por duplicados Aqui, tá Você vai pegar Pega os mods seus Que você tem amarelo Gosto aqui, tá vendo Clica aqui, ó Vamos pegar Pegar 4 Confirmar Você vem aqui, ó Então você vai mudar Tá vendo Você vai tentar a sorte aqui, ó Pode vir um douradinho Pode vir um outro, tá Então você vai tentando a sorte aí, tá, gente Eu peguei muito Esse Ballant Dance aí Acho que foram 10 Tá Vamos ver, ó Peguei aqui, ó Você junta 4 Se você quiser fazer mais rápido Eu ponho Fire aqui, ó Só fazer rapidinho, ó Fire aqui Vem cá Pega 4 dele Tá Cuidado pra você não pegar mod Que vale muita platina, né, gente Pode vir as porcaria, né Vamos pegar mais 4 Só pegar um Até vir um dourado Só pra te mostrar aqui, ó Nossa, mas tá Tem a chance, né Tem a chance Nossa, meu amigo É sério mesmo Se você não Eu transmutei muita arma, viu E vai muito pouco Vai crédito, hein Nossa Aí Você tá quebrando minhas pernas Vendo esses mods Vamos ver Nossa Que lixada que não veio, né Isso aqui vem muito Mas sentinela Isso aqui vem Bom Se não vir agora A gente vai partir Bom, você vai tentar a sorte, gente Tá Vai tentando a sorte aqui Teve Tem um caso De um amigo meu Que fez aí, gente Ó Bezer Tá vendo Não é tão ruim Que ele fez isso daqui E conseguiu pegar Aqueles mods Do Nekramek Ó Parazon Tá Vai brincando aí Que a gente é muito mod Isso aí vai bom Que a gente é muito mod E que a gente tiver bastante crédito Porque vai crédito aqui Beleza Vamos lá mostrar agora Pra enrolar mais vocês Vamos lá Frega nosso regime Lá Como é que ela vai funcionar No aço Tá Eu acho que Pra cá Não deve ser uma boa opção Vamos ver É porque O tiro Aquele tiro dela É single target Então você vai usar Aquele tiro melee Pra tipo Pegar um boss Alguma coisinha Vamos pular aqui Tá Por aqui, ó Tá vendo Ó Ela dá o tiro E bá Tá vendo Ou Tá aqui pesado Se eu apertar o botão No meio do mouse Ó Só tá aqui pesado Entendeu Se eu apertar o E Ó Ó Ela atira E dá um golpe E atira Pra cá Puaço Eu não acho ela Boa Mas Pra fazer Algum set de missões É uma arma interessante Entendeu Ó Vamos lá Ó Ó Só tá aqui pesado Agora vamos lá Ó lá Opa Nossa Eu tô ruim Tá vendo É Pra cá Com o aço Não é uma boa opção Tá Vamos ver Ó Ela dá um dano Aqui Vai morrer Aqui Talvez Você pode ser legal Não com Inaros Mas com uma Com alguém Invisível Um lock É uma missão Bem específica Ela mata Ó Tá Depois você dá uma sugestão De build Pra Redeemer De qual a missão Que seria mais indicada Ela fica pra cá Assim ó Dá pra matar Mas ó Não seria o caso De fazer com ela A supervivência Tá Mas bom Você vai receber o dano Que ela dá Tá vendo Tá Ó Tem um dano Legal Ó Ela mata Na porrada É melhor Tá pesado mesmo Tá gente Então essa aí Seria a nossa Redeemer Tá Você vai usar muito pra trio Deixa eu perceber se tem algum trio aberto Se tiver trio Eu até mostro pra vocês Ela no trio Que é interessante Se tiver de noite Eu mostro pra vocês Assim rapidinho Vai dar uma extensão No vídeo Mas seria bom Pra você usar ela Vou ver se Eu nem olhei Com a do horário Se tiver A gente faz uma extensão Aqui do vídeo Se não tiver De uno Ó Dá pra fazer ó Tá vendo Vinte e nove minutos Vamos montar um voltzinho Rapidinho Aqui pra mostrar pra vocês Vamos lá Vou pegar aqui um volt É rapidinho Calma aí Segura Segura a peteca Vamos lá É onde você vai usar Vai usar ela Cadê meu volt 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 Aqui ó Vou pegar um volt aqui Pra gente fazer trio Com a Redeemer Tá aqui Deixa eu Essa versão aqui Gente Tá vendo Aqui ó Olha lá Trio Tá beleza Vou só mostrar pra vocês Rapidinho Eu só vou matar Uma perna E O volt Tá aqui DPS Poderia estar tocando Alguma coisinha Mas vai isso aqui mesmo Tá Beleza Vamos lá Vamos lá fazer Vamos à noite Aí você vai ver Como que a Redeemer funciona Gente Tá Só um plus do vídeo Aqui Vamos lá Pra terra Ou Eu tinha do aço Aqui Se não Vou pegar o O Eidon No aço Porque a gente Mostra Você vê Como que a Redeemer funciona Fazendo trio Porque você Pessoal Mas o que é a Redeemer? Agora vai saber Por que tem a Redeemer Beleza Você usa muito Poder trio Tá Tá Esque Aqui Deixa Opa Esque Viagem rápida Vamos aqui Falar um Kunzo Certo Caçadas Vou aqui Vamos pegar o primeiro Aqui Beleza Do jogo solo O meu jogo Tá marcado Onde tem isca Tudo Vocês vão perceber Aí Gosto de ver a diferença Dessa arma Porque assim Eu acho Que fazer sobrevivência Com a Redeemer Talvez seria Legal o que? Se eu fosse fazer Com a Ivara Ficar invisível Né Talvez Vamos pensar Mas eu gostei da Redeemer Pra fazer isso aqui Vou subir aqui Nossa Vamos ver Cadê o O bot Vamos longe Dão Aí Tá Aqui Bosta Ali Bom O que eu vou fazer Gente Eu vou só mostrar Aqui Deixa eu pegar Aqui Vai Tô usando A minha Rubik Tá Vou marcar o boss Aqui Marquei o boss Tá Você vai fazer O que? Eu vou vir Aqui Nesse cantinho Vou ter que encher a isca Na verdade Vou pegar Aqui Deixa eu encher rapidinho Aqui Meu boss Tá marcado Só que é só encher uma isca Só pra ele não ficar fugindo Nesse cantinho Sempre vai ter uma Cadê vocês? Foge Entender ele Eu ia fazer uma Encher a isca Mas só pra poder ilustrar Seguinte Vai ter vídeo meu sobre isso Como matar ele Como segurar ele Entendeu? Seguinte Tô com o Teno aqui Tá Vou colocar aqui Uma Vou derrubar o I Derrubar Primeiro Com a arma da Amp Eu tô derrubando aqui Você vai conhecer isso Se tiver alguma dúvida Eu tenho vídeo meu Só sobre isso Só pra poder fazer Tril O que acontece? Você tem essa parte Do joelho Essa parte do joelho O ombro E o ombro Certo? Pra atacar ali Eu preciso tirar o escudo dele Com uma Amp Que é uma arma do Dele E preciso fazer o que? Se eu usar o Volt Melhor Que aí eu aumento O meu dano Aqui Aí o que eu vou fazer isso Gente Eu vou usar o Redimer O ataque pesado dela Pra derrubar ele Bateu Tô com o Redimer aqui Olha lá Que interessante Vou apertar o E Tô com a minha arma Tá vendo? Agora vou no joelho dele Eu usei O botão no meio Do mouse Beleza? Aí você vai derrubar Todas as partes dele E aí vai funcionar assim Tá? Vamos extrair aqui E essa seria Pra isso você usar Para derrubar ele Tem um vídeo meu Só substituir aqui Tá? Então pra finalizar o vídeo Aqui Eu vou apertar o E Aqui Tá gente? Então deixa o likezinho No vídeo E aí você tem Essas três armas Tem a Dual Camas Tem a Nikana E tem a Redimer Que eu uso mais Pra poder fazer isso aqui Tá? Fazer trio Falou pessoal Com a passão pra todo mundo Obrigado E a semana da melee Não esquece de ser não Falou pessoal Passamos todo mundo aí Deixa o like Não gosta nada Deixa o like Valeu E aí E aí